E aí, Pesinho Gaming na área trazendo mais um vídeo para o canal e jovens da continuidade aí na nossa série. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora lá então. Vamos jogar aqui a segunda tela do novo mundo. Que porra é essa aí? O Google Crash? Oxi, Homem-Aranha. Ih, caralho, Homem-Aranha, é? Isso aí eu soltando teia. Pegou o Crash e a Coco ali, não pegou? Vamos jogar com o novo personagem, da hora. Lá pegou os dois. Ela dá um chute. Gê, lá. Ah, vou cuidar. Bom. Eu não vi isso, mano. Eu fingi que eu não vi isso. Ele me puxou, velho. Eu não sabia que esse filho da puta ia até lá. Mas eu morri, velho. Interessante. Interessante, interessante. 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 Caralho mano, tem uns bagulho que não pega E aí E aí E aí E aí E aí Ah, quebrou? Tem uma parte de caixa lá que não pegou... Meu deus! Grambado! Ai carai, não vi essa lazarenta maldita! Caralho, mano! Como assim? Hummm... Fiquei na cabeça dele! Ai meu Deus! Não! Não! Caralho, dá pra matar! Não sabia que dá pra matar! Eu nem vi que tinha um bicho ali! Eu nem vi que tinha um bicho ali naquela hora! Ele é cagado! Eu nem vi que tinha um bicho ali naquela hora! Eu nem vi que tinha um bicho ali naquela hora! Vai ter pro lado e pro outro lado ali! Tantas vezes que já virou até o... Eu não vi que ainda! Eu não vi que ainda... Tantas vezes... Ok Fiz a maior merda ali O que é das caixas? Fiz que eu não fiz isso, ninguém viu isso Fiz 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 É bom É bom Ai ai Opa! Deu uma bicuda no cu dele e não foi Caralho! Caralho! Eu entendi o que tem que fazer, mas... Tem que ser rápido Caralho! Caralho! Sai da minha frente! Não! Volta pra lá! Caralho! Eu caí lá na ponta lá, filha da puta! Já feito certinho! Ah, na minha frente! De novo! Tá de voltar! Eu me cago todo! Ui! 02 De novo! Ou é? Caralho! É cara de novo, mano! Agora vai! Lá lá, que o medo de cair, fiz merda já, botando as caixas Faltando duas caixas Que era aquela ali, que tava ali, e acho que é aquela do Bugabuga Mas isso daqui dá pra fazer todas as caixas, de boa Depois dá pra fazer todas as caixas Muito obrigada Peraí, Tauna? Mas você tá diferente Você veio de outra dimensão Mas derrubei meu microfone Já faz muito tempo pra mim Nos afastamos da sua dimensão também? É, é, digamos que sim Que foi? A gente o quê? Morreu? O quê? Não, não, nossa, não, nossa, nada a ver Então como é que anda a sua dimensão? O de sempre Cientistas malucos planejando o domínio interdimensional Então é coletando o quê? Cristais? Gemas? Máscaras? Uh, da hora Bom, boa sorte Espera Você não vem? Foi mal Eu estilo a carreira só Mas eu vou ajudar sempre que der Na real eu já ajudei Ah, não quis ser minha amiguinha de novo? Que triste, hein? Não quis ser minha amiguinha Será que dá pra me jogar com ela? Vamos ver Olha só essa fase aí E algumas quando eu me ferrar Faz com ela ali, ó A linha do tempo Tá desbloqueada Até tem sua própria missão Jogue sua linha do tempo Para ver como ela se encontra com Crash e Coco Outra tela de fita Boa, hein? Ah, só dá pra... Só dá pra ir lá É isso aí Espero que tenha curtida no beijo do garoto Se curtiram, não esqueçam de deixar um like Pra fortalecer Se não for inscrito, se inscreva e Ativa o sininho Até a próxima Falou e fui!